Olá, boa tarde para você. Estamos no ar com o Governo Agora. A arrecadação de impostos e contribuições federais somou R$ 124 bilhões em agosto. É o primeiro crescimento real desde janeiro de 2020. Esse total da arrecadação representa um aumento de 1,33% em relação a agosto do ano passado. Já no acumulado de janeiro a agosto de 2020, houve redução de pouco mais de 13% em relação ao mesmo período do ano passado, refletindo os impactos da pandemia. De acordo com a Receita Federal, o resultado de agosto deste ano representa o primeiro crescimento real da arrecadação desde janeiro. Esse aumento está relacionado com o recolhimento de impostos que foram adiados durante a pandemia, com destaque para o PIS-COFINS e contribuições previdenciárias. E também com a retomada da atividade econômica. O diferimento dos tributos possibilitou que as empresas iniciassem a recuperação com um impulso maior. Se não houvesse o diferimento dos tributos, talvez a recuperação não estaria se dando neste jeito. Foi realizado o primeiro leilão de serviços de saneamento após aprovação do marco legal para o setor. A concessão vai garantir em 16 anos água tratada e esgoto para 90% dos moradores da capital e região metropolitana de Maceió. A proposta vencedora foi a do consórcio BRK. Serão investidos quase 3 bilhões de reais em saneamento básico ao longo de 35 anos. A empresa terá que universalizar os serviços de água e levar esgoto a pelo menos 90% dos moradores de 13 cidades da região metropolitana de Maceió, em Alagoas. Esse é o primeiro leilão após a aprovação do marco legal de saneamento básico. Um leilão que significa a vitória do Brasil inteiro na abertura de portas desse setor para investimentos privados. 89% dos moradores da região a ser atendida têm acesso à água, mas apenas 27% possuem tratamento de esgoto. Segundo o governo federal, 1 milhão e meio de pessoas serão beneficiadas. Isso é desenvolvimento, isso é trazer o Brasil para frente. Um bom projeto, bem modelado, bem qualificado, bem estruturado, gera esse resultado que nós vimos. A companhia de saneamento de Alagoas vai continuar realizando a captação, o tratamento e a venda da água tratada, decisão que mantém empregos e renda. E o consórcio fica responsável pela distribuição dessa água e pela coleta do esgoto. Com um exemplo a ser seguido, de que há necessidade de trazer a iniciativa privada como parceira no enfrentamento desse problema, que é comum a todos nós, ele é imperiosa. Ela é necessária e nós não podemos mais esperar. O Brasil tem pressa. As instituições que abrigam idosos têm até sábado para se cadastrarem e receberem auxílio do governo federal para enfrentamento da pandemia. Ao todo, o governo vai destinar 160 milhões de reais para ajudar as instituições que abrigam idosos, como as ilus ou casas de repouso, no combate ao novo coronavírus. O Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos é o responsável pela distribuição dos recursos. O dinheiro é para a compra de medicamentos, equipamentos de segurança e higiene e adequação dos espaços para isolamento dos casos suspeitos de covid-19. Este dinheiro já está disponível, está aqui no nosso ministério. Nós vamos repassar direto para as instituições. A instituição tem que provar que está funcionando, que está acolhendo idosos e veja só, o recurso vai ser dividido por número de idosos acolhidos em cada instituição. Os Ministérios da Defesa e da Saúde realizam a terceira e última etapa da Missão Maranhão para reforçar o combate à covid-19 em comunidades indígenas do Estado. A missão conta com uma equipe de saúde das Forças Armadas que atende a população indígena em sua maior parte da etnia Guajajara. Nessa fase da Missão Maranhão, um total de 26 profissionais de saúde atuam para atender mais de 12 mil indígenas. A gente fica por aqui e você continua acompanhando a partida entre Português e Bambu, os dois times do Rio de Janeiro, pela Série D do Campeonato Brasileiro. Eu volto na próxima edição. Até lá! Transcrição e Legendas Pedro Negri